Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Sim, termina o raciocínio, foi mal, mano. Rorou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Muita gente me deu a mão quando eu precisava, assim. A própria parada, a gente tava falando mais cedo do RPG, mano. Tipo assim, o Celtic me estendeu a mão e falou que ia jogar RPG, entendeu? E foram algumas pessoas durante toda a minha carreira... Caralho, quase foi. Durante a minha carreira que me estenderam a mão, sabe? Então, né, aquela coisa, mano. Muita gente acha que é pura... Se você se esforçar, você chega lá. Mas eu acho que eu tive muita sorte. Muita gente muito boa me estendeu a mão e me ajudou a mão. Pô, eu penso do mesmo jeito que eu gabi nessa vida, caralho. Uma discussão polêmica, uma discussão polêmica. Nós já trocamos ideia sobre. Você acha que, nisso daí, é mais o fator sorte ou é mais o fator de... O quão bem você fez aquela parada? Ah, mano... Você, assim... É uma junção dos dois? Você pode fazer as paradas muito bem. Mas se você não tiver sorte, se passa e não consegue mostrar pro mundo, entendeu? Eu também acho. Tipo assim, eu tô escrevendo um livro agora. Eu tô escrevendo, tipo, um livro de contos de terror. Você falou que dá hora. Contos da Gabi Ticotu. Mano, tá escrevendo um livro, caralho. Dá hora pra caralho. Tipo assim, eu sempre li muita... Muito... Eu consumi muito material literário de terror. Lovecraft. Bukowski não é terror, né? Lovecraft, porra. Lovecraft. Puta, nunca parei pra ler. Mas o Bukowski faz uns... É Kiki Butovski. É descendo. Kiki Butovski é um menininho do skate, porra. Não, 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 não. É agora, puta, agora eu não tô ligado. Acho que é poema. Ele faz poema, só que ele faz uns poema meio... Como é o nome dele? É Bukowski mesmo. É que o Bukowski, ele faz uns livros, uns livrinhos de 150 páginas com vários poemas, tá ligado? E nesses poemas ele fala... Só que é uns poemas meio... Puta, tipo um... Eu não tô lembrando agora se é um poema pesado, mas é... Não sei se chega a ser terror, mas é uns poemas meio traixão. Mas imagina o Rui assim. É. Cepinho calando na cabeça. Cepinho, cepinho. No mamilico ali na pontinha. No mamilico. Na pontinha do bagulho. Mas, mano, então, eu parei pra ler uns autores, tipo... Lovecraft é um exemplo excelente. Stephen King tem uns contos muito bons. Edgar Allan Poe tem uns contos maneiros. Edgar Allan Poe. Tem uns contos maneiros. E aí, mano, eu sempre curti uns contos, assim, de terror curto. E aí eu falei, mano, se eu tenho capacidade de produzir uma parada maneira. E aí eu meio que escrevi um prólogo, assim, eu mandei pra umas editoras que eu tinha contato. E falei, pô, tô pensando em escrever um livro, tipo, pra vocês comprariam essa ideia. E aí os caras falaram, nossa, a gente compraria pra caralho. E aí eu pensei, porra, maneiro. Eu vou escrever uma parada que eu sempre quis escrever. Tenho, tipo, muita chance de ser publicada. Só que, mano, eu tinha o contato das editoras porque eu conheço gente que é autor. E eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa num evento. Eu fiz o networking. Eu cheguei pra ela. Eu pedi contato da editora. Eles me passaram o contato da editora. A editora sabia quem eu era porque conhecia meu trampo por algum motivo. E, tipo, mano, se isso não é sorte, o que que é, saca? Gabi, tipo assim, eu tenho uma teoria nessa que você tá falando do lance da sorte. Eu percebi que, tipo assim, eu consegui o que eu consegui pela minha persistência, pelo meu mérito e pela minha capacidade de fazer o que eu faço. Mas eu tive uma vitrine que no começo foi o Calango que me salvou pra caralho. Que me mostrou pra muita gente. O que muita gente não tem, tá ligado? E você falando desse lance da sorte, hoje em dia eu penso que, não sei nem se é sorte, mas eu acho que o contato vale mais do que o mérito daquela pessoa. Porque tem um mano que todo dia rala, faz o trampo dele horas e horas e horas, só que ele não tem o contato com as pessoas certas. Não que eu tive o contato e que o Calango foi uma ponte pra mim. Não, não, não. A amizade que... Se fuder, porra. A amizade que nós teve, nós jogando ao longo do tempo, ele me expôs pra uma pá de gente que me ajudou a tomar meu rumo, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é um aglomerado de coisas. Além da sorte de estar nessa ocasião de pessoas conhecerem a gente ou de ser exposto, eu acho que a gente não deixa de ter o nosso mérito, tá ligado? Do nosso esforço. Porque assim, tem muita gente que tem a exposição, mas depois não se mantém. Tem. Tá ligado? É verdade. Então, eu acho que além da exposição que alguém pode te dar ou da sorte do você conseguir um contato, tem o lance do você, no fim, trabalhar pra conseguir aquilo. Porque se você não trabalhar, você vai cair. Eu acho que... Porque assim, independente da... Eu acredito, eu não sei se você concorda, mas independente da relevância que você tiver, se você não souber aproveitar essa relevância, vai ser tudo por água abaixo. Não, concordo pra caralho. Concordo? Pô, a gente tem um monte de exemplo aí que, tipo, estourou, ficou duas semanas, três, um mês, dois meses e depois desapareceu. E, tipo, você nem ouve mais falar. E aí, as pessoas citam o nome e falam, pô, verdade, essa pessoa estourou, o que que rolou com ela? Então, e o fato de você já se... Tipo, de você ter a noção só de saber que você tem que se reinventar pra aproveitar essa relevância, eu acho que já é um pouco de mérito seu. Tipo, não tô dizendo que meritocracia existe porque eu não acredito nessa meta. Não existe, não existe. Não acredito também, não existe nem fudendo, mas nesse quesito de, tipo, você tem uma relevância nas suas mãos. Existem pessoas que sabem aproveitar, existem pessoas que não. A pessoa que sabe aproveitar, eu acho que ela merece mais, tá ligado? Tá certo. Porque ela soube aproveitar, entendeu? Eu concordo com você. Você concorda um pouco com essa minha filosofia? Não, eu concordo. É porque, tipo assim, por mais que você ganhe relevância, você tem que saber manter. Você tem que saber, tipo, você tem que saber entreter. Você vai trabalhar com entretenimento, você tem que manter as pessoas entretidas no que você tá fazendo. E pra você manter, não é fácil. Durante oito horas de live, que é o que a Ness faz, né?